Oi gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda e eu sou a nova dona secreta do canal Veja Se Você Tem Coragem. Então daqui pra frente vai ser só eu que vou fazer vídeo aqui, vocês só vão ver eu e não mais o Eduarda. Então, pra começar minha vida de vídeo nesse canal, eu vou fazer um vídeo sobre a reencarnação. Você não vai falar pras pessoas se inscreverem? Se inscrevam no canal. Deixa o like. Deixa o like. E comenta se você é um espírito raiz ou um humano raiz. Comenta se você é um espírito raiz ou um humano raiz. Se você tem um cachorro, pede pra ele comentar se ele é um cachorro raiz. Ou um cachorro raiz. Continua. Então, vou falar sobre a reencarnação. Primeira coisa, o objetivo da reencarnação é a evolução do seu espírito. Então, a gente só... Porque se a gente morresse, desencarnasse. E só isso pro mundo espiritual, a gente não ia desenvolver nosso espírito. Então a gente tem que passar por várias experiências na Terra ou em outros planetas pra desenvolver nosso espírito. Pra desenvolver mais a bondade, a caridade, tudo mais. Tudo que Jesus nos ensinou. E pra depois, evoluindo, 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 várias reencarnações, reencarnações. É até chegar à perfeição do espírito. E é obrigatória a reencarnação? Sim, obrigatória. Deus te obriga a reencarnar. Você tá no livro dos espíritos? No livro dos espíritos. Certo, Eduardo? É verdade, as pessoas não sabem disso. Mas realmente é obrigatório. Tá escrito isso no livro dos espíritos. Quando você vai pra reencarnar, você não aperta o botão. Quero reencarnar. Não quero reencarnar. Não tem essa opção. Você vai reencarnar. Então, você vai ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando. Até um dia, você morreu pela última vez. E não vai morrer mais. Porque você já é perfeito. Tipo Chico Xavier. Tipo Chico Xavier. E o que você aprende quando você vai reencarnar? Você aprende a não ser muito nervoso. Você aprende a cada vez mais desenvolver o que eu já falei. Desenvolver a sua caridade, a sua bondade. Porque a gente não é perfeitamente assim. Às vezes você pode olhar pra você mesma e falar. Nossa, eu sou muito bondoso. Eu cheguei no meu máximo de bondade. Mas você não é não. Você ainda tem muito chão pela frente. Não tava aqui na perna. Você não tava aqui nessa... Lixo de planeta, né? Você tava lá, sei lá onde. Então... Não, não é lixo também. Na branca tem evolução. Ai. Tá, e aí? É um lixo reciclado. E o que é de ruim que não pode fazer? Você não pode... Ó. Começando. Pelos seus sentimentos. Você não pode ser nervoso com as pessoas. Você não pode, é, tipo, ser descontrolado. Raiva. Raiva. Nervoso. Nervoso. Nervoso, raiva. Tristeza. Tristeza em excesso. Egoísmo. 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 Ciúmes. Ciúmes. São esses sentimentos... Ciúmes assim, né? Ninguém exagera, né? Todos esses sentimentos que vocês sabem que não são bons. Maldade. Lógico, né? Tudo que a gente tá falando, as pessoas já... É importantíssimo. Pensar sempre nos seus atos como a ti. Nas pessoas. Sempre pensar no próximo como a ti. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que fazer isso. Sempre se colocar no lugar das pessoas. Sim. Como que a pessoa vai receber essas suas ações. Sim. Então, gente. Vocês também não podem ficar presos às coisas da terra. Por exemplo, as coisas ruins da terra. Até as boas, na verdade, né? É. Não sei se é boa, né? Qual é a lista? Drogas, bebida, sexo de forma errada. Jogos. Jogos. E vícios, né? Vícios. Até... Ser preso, por exemplo, aos bens materiais. É isso. Por exemplo, não é só, às vezes, tipo, você pensar... Ah, não posso beber em excesso, não posso fumar, não posso fazer sexo promíscuo. Mas daí, você lá na sua casa, você tem uma coleção de não sei o que, super fútil, que não serve pra nada. E você idolatra aquilo lá mais do que sua família e Deus e tudo. Essas coisas que eu falei, quando você desencarna, eles, tipo assim, eles causam muitos problemas pra você. Porque eles ficam ligados a você. Você fica ligada. Por exemplo... A Dona Maria. Sabe a história da Dona Maria da casa? É muito hermoso isso daí. Sei, sei. Vou contar. Por exemplo, é muito ruim você ser apegado às coisas da Terra, porque você pode ter muitos problemas quando você encarna, sabe? Desencarna, quer dizer... Por exemplo, você... A Dona Maria da casa. Vou contar a história da Dona Maria da casa. Dona Maria era uma mulher, uma senhora, que ela era muito apegada à casa dela. Ela não saía daquela casa de jeito nenhum, nem... Por nada. Amava aquela casa. Um dia, como todo mundo, ela morreu. Desencarnou. O que aconteceu? Ela não conseguiu sair da casa. Ela ficou ali. Então, ela ficava lá, atormentando as pessoas que vinham morar na casa e ficava ali, atormentando, só fazendo mal pros outros. Por quê? Porque ela era obcecada, porque ela idolatrava um bem material. O que não é pra acontecer, né? Porque bens materiais... Se eu passar um martelo nessa casa inteira, ela destrói. Agora, eu não posso fazer isso com as coisas desse mundo espiritual. Então, não idolatre isso. Tá certo. Embora você não queira uma casa com martelo. Você ainda quer fraca, mas tudo bem. Tá bom. Se eu passar uma escavadeira nessa casa, tudo vai ao chão. O importante é a gente manter o foco na nossa evolução. Então, não fica pensando nessas coisas materiais. Pensa... Pensa... A sua vida tem que... Você tem que tirar em torno da sua evolução. Você acorda e pensa na sua evolução. Vai dormir e pensa na sua evolução. Você tem que pensar nisso. E qual religião você recomenda pra pessoa seguir, pra trabalhar melhor a evolução dela? O espiritismo, óbvio, senão eu nem tava aqui. De corpo. Por quê? Por quê? Porque o espiritismo é a única religião que, tipo assim, te dá todos os caminhos pra sua evolução espiritual. Pra que você não prejudique ninguém nem a si mesmo. E só evoluiu até um dia chegar no nível perfeito. É verdade. Muito bom. Então, gente. Acho que foi isso. Acabei. Se vocês gostaram de mim, vocês comentem que gostaram de mim. Se não gostaram, fica quieto. E é isso. Terminei. Tchau, gente. Deixa o like. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o comentário. E tchau.